Se me permite essa questão dos honorários que você colocou também, me fez lembrar que quando o Barroso busca trazer esse novo tema que havia sido consolidado no sentido de que a defensoria não poderia receber honorários contra o ente ao qual, entre aspas, pertence, conforme a súmula da STJ, inclusive, menciona, ele diz o seguinte, né? Olha, estou levando isso para repercussão geral, já que houve uma mudança de paradigma pelas emendas constitucionais que garantiram a autonomia da defensoria, a emenda 80, então, já estamos num outro cenário, né? Ele diz bem claramente isso e coloca isso para reconhecer na repercussão geral. Não é muito diferente do que a gente tem falado aqui, né? Em relação a essa distinção entre a defensoria e a advocacia, né? É um outro cenário que se desenha, já estamos em outro contexto, né? Se você estiver considerando, né? A década de 90 e 2010 tendo esse julgamento, muita coisa mudou, muitas emendas vieram, né? Não só a Lei 132, a Lei Complementar, né? Que mudou a Lei Orgânica Nacional, mas a emenda constitucional mesmo deu uma outra configuração da defensoria que sequer contava com autonomia, né? E sequer contava com uma série de atribuições importantes no plano constitucional, além de tudo. E quando ele diz que essa questão de que muitas vezes o juiz, ele tem que se pautar por um caso ou outro e tem que fazer uma escolha, sendo que duas são possíveis, né? Ele me fez lembrar do filósofo norte-americano, o Geronimo Frank, que quando tratava do realismo, ele dizia que muitas vezes o juiz, primeiro, ele tem uma conclusão, depois ele vai buscar os fundamentos para aquela conclusão. Enfim, a gente sabe que faz parte, né? Essa dialética de decisão e de fundamentação que não é simples, né? Como ser humano, há uma série de preconcepções, uma série de posicionamentos que muitas vezes também acabam participando, de alguma forma, ainda que inconscientemente, né? Desses julgados. Mas tudo dizendo tudo isso porque a Constituição, né? De 88 atrás, um vetor muito importante, né? Já no artigo 3º, a redução da desigualdade, né? No fundo, há diretrizes para você tomar essa decisão, né? Quando a gente fala essa proteção às minorias, pela defensoria, esse papel importante de buscar a justiça social, né? Na linha do que o professor Oscar disse, né? Que a Constituição, ela vem com uma reação ao movimento de ditadura, além de tudo, justamente nesse sentido de combater a desigualdade. Eu me lembro, só para encerrar, que um doutrinador também dizia se a Constituição, ela reconhece esse dever de redução da desigualdade, ele já está pressupondo que aqui é desigual, né? Que é uma evidência, mas é importante sempre lembrar que as instituições, como a Defensoria e quanto tantas outras, né? Que lidam com a parcela mais vulnerável da sociedade têm esse papel de fazer valer esse objetivo fundamental da República já no artigo 3º, inciso 13, e também na própria ordem econômica, né? Quando se diz também que a própria ordem econômica tem que trabalhar como um dos princípios a redução da desigualdade social, regional. Enfim, isso me fez lembrar essa questão e colocando que é um outro assunto que vai ser debatido aí de honorários também fortalecendo essa autonomia da Defensoria em relação aos entes envolvidos, né? Seja o Estado, seja a União. Olha, Guilherme, é muito interessante você ter colocado essa questão porque eu acho que serve como exemplo aqui, eu vou utilizar, e peço perdão aqui para a Rivana, para o Flor, eu já fiquei à vontade para me interromperem, mas o Guilherme colocou isso, e aí a gente vai lembrando bem as coisas na cabeça, é interessante ser colocado, Guilherme, muito bem lembrado, porque aí eu acho que você trouxe um exemplo também que traz uma conjugação muito clara da questão da mudança, da mudança legislativa, normativa, constitucional, e da influência que nós temos que fazer como Defensoria, como players que atuam no Supremo Tribunal Federal para que as coisas se movimentem. Você bem colocou, veja, talvez a Defensoria Pública, nós tivemos, foi uma instituição que teve no Legislativo, e a Rivana, como o Nanadep, acompanha muito isso, nós tivemos três emendas constitucionais, três emendas constitucionais, no intervalo de dez anos, sobre Defensoria Pública, e isso é muito relevante, é difícil a gente encontrar algum exemplo como esse, nós tivemos três emendas constitucionais, tivemos a Emenda 45, de 2004, que trouxe toda aquela autonomia administrativa financeira para as Defensorias dos Estados, depois tivemos a Emenda 74, de 2013, que trouxe, que ampliou essa autonomia também para a DPU e para a Defensoria do Distrito Federal, e tivemos a Emenda Constitucional 80, em 2014, que fez essa mudança topográfica, inclusive, que fez essa diferenciação aí entre Defensores e Advocacia, além da questão dos oito anos, para a ampliação da Defensoria Pública para todas as comarcas, e nesse meio tempo também, tivemos a aprovação, em 2009, da Lei Complementar, um 3.2. Então, você veja, são quatro instrumentos legislativos importantíssimos, três emendas constitucionais, e uma alteração na Lei Orgânica Federal, obtidas, graças ao trabalho e ao empenho da ANADEP, do CONDEJ, das nossas associações, para o convencimento da Câmara, do Senado, para a aprovação dessas emendas e da Lei Orgânica. Isso, de fato, mudou a estrutura da Defensoria Pública. E é isso, Guilherme, como você bem disse, tem que ser levado em consideração agora pelo Supremo Tribunal Federal. E essa questão dos honorários é justamente isso. Por quê? Porque houve essa alteração constitucional, principalmente, notadamente, da Emenda 80, só que essa matéria dos honorários, ela já estava com repercussão geral não conhecida pelo Supremo. Já estava, já tinha havido ali um recurso extraordinário em que o Supremo tinha decidido que não havia repercussão geral. Então, para mudar isso, além da alteração da Emenda 80, que nos serviu como argumento, nós tivemos que fazer um trabalho que fizemos com as Defensorias, o Gaetis, a ANADEP, junto ao Tribunal, e, notadamente, ao ministro Barroso, que, vamos dizer assim, entre aspas, comprou a ideia de rediscutir isso. E aí ele comprou essa ideia de rediscutir isso e ele puxou um desses recursos e caiu com ele, recursos ordinários nossos, da Defensoria, para, então, rediscutir a questão da repercussão geral e houve a mudança, pelo menos, ainda não no mérito, mas na repercussão geral. Entenderam que, sim, que tem repercussão geral essa matéria e que nós podemos discutir. Então, veja que aí há uma interligação das atuações. Você tem uma atuação, primeiro, por exemplo, da ANADEP, com DEG, junto ao Legislativo, para que a gente tenha essa mudança normativa constitucional e, depois, uma atuação focada nos tribunais para o convencimento dos ministros diante dessa alteração para mudar o entendimento. Então, essa questão dos honorários é muito parecida, a meu ver, com essa questão da requisição. São momentos distintos, houve decisões distintas e, agora, nós estamos tentando convencê-los de que, olha, diante da alteração normativa e, diante da mudança completamente do momento histórico da Defensoria Pública, que era um em 90, em 2010, e é outro em 2022, é de que isso tem que ser rediscutido. Então, aí, mais uma vez, é esse trabalho estratégico, esse trabalho conjunto, às vezes, de anos, às vezes, de décadas. Às vezes, de décadas. Só para complementar isso, não foi o que você está falando, às vezes, eu diria que as redes sociais, o canal de comunicação, fizeram ampliar o conhecimento sobre esse trabalho estratégico, mas muito foi feito quando nem se... não se tinha essa visibilidade. Então, às vezes, se tem em mente como se esse fosse o julgamento mais sério, que todos são muito sérios e todos têm esse trabalho que o Rafael mencionou aqui, o trabalho que eu mencionei da articulação estratégica, que acontece ali. Isso acontece em todos esses casos, alguns apenas têm mais visibilidade do que outros, mas todos são tratados com a mesma responsabilidade nessa atuação estratégica, tentando mapear isso, os momentos distintos, os momentos políticos, como o professor Oscar Vilhena trouxe ali no início, nesse pano de contos. Os momentos políticos distintos também acabam requerendo da gente articulação e modos de agir, modos de operar distintos nisso. Então, a gente tem momentos políticos e searas diferentes. Uma é a atuação no legislativo e a seara dessa articulação no legislativo é uma coisa. A outra é a seara no judiciário e a articulação no judiciário. E, óbvio, a comunicação também tem que ser estratégica para cada um desses espaços. A gente não pode achar que a comunicação que funciona para um aspecto do legislativo é a comunicação que funciona para o judiciário. Esse é um outro espaço do trabalho estratégico que a gente precisa estar ali se policiando e sempre pensando, olhando criticamente as nossas atuações, avançando no que é possível e necessário nessas articulações. E isso, Rivan, é exatamente isso. E a ANADEP, aqui faço uma diferenciação entre a ANADEP e o GAETES, o GAETES é um órgão executivo de atuação exclusivamente em tribunais, normalmente, para a defesa dos interesses dos usuários em temas de fim, em temas de fim, de direito penal, direito civil, constitucional, seja o que for. A ANADEP, por sua vez, além disso também, porque atua nos tribunais, a gente vê, a atuação, sustentações orais, memoriais, audiências, tem esse trabalho também político no parlamento e tem também um trabalho midiático, tem que saber lidar com isso nas mídias. Então, realmente, são coisas aqui que vão se completando. Mas o que eu queria colocar também, aqui também indo para não cansar o pessoal aí que já está nos ouvindo há um bom tempo, eu queria colocar o seguinte, a gente tem impressão, às vezes a gente tem impressão, por conta desses últimos julgamentos, que alguns colegas mais pessimistas vêm falar comigo, porra, o que está acontecendo? Está caindo o mundo na defensoria pública? Não, gente, não está caindo. A gente teve realmente agora um julgamento que, a nosso ver, não foi tão bom, que foi a ADPF 279 dos municípios, mas acabou que foi, por exemplo, no mesmo dia que nós conseguimos o resultado da ADI 4636. E acabou, a meu ver, talvez até um certo ponto ofuscado por conta da questão da 279, que a gente ainda vai ver o que vai acontecer ou não, ninguém sabe, Rivani, eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer se isso vai ser um desastre ou se não vai acontecer quase que nada, eu acho que a gente vai ter que trabalhar isso, obviamente, já até comentei com o Flores Valdo sobre isso, a questão das assistências judiciárias municipais, não vejo como um desastre, um armagedom, não acho que não vai ser isso e a gente vai saber lidar com isso com inteligência, e tivemos no mesmo dia a 4636. Aliás, aliás, a meu ver, a gente tem tido nos últimos tempos muito mais ganhos em favor da defensoria do que derrotas. Eu já citei aqui o que a gente conseguiu no legislativo, em 10 anos, três emendas constitucionais extremamente importantes e uma alteração significativa e não menos importante numa lei complementar federal, isso não é pouca coisa em 10 anos, não é pouca coisa. Eu fiz uma listinha aqui só para exemplificar, não é exaustiva, mas, por exemplo, de ações que nós ganhamos em favor da defensoria no Supremo, nós ganhamos muito mais do que perdemos. Então, por exemplo, coloquei aqui, o Flores Valdo se lembra, Guilherme também, a nossa 4163, que estabeleceu a desobrigação daquele convênio imposto que iriam nos impor da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, e tivemos ali a possibilidade pelo Supremo de liberdade para realizar os convênios que a nós nos parecem os mais interessantes e importantes e suficientes para prestar assistência jurídica aqui em São Paulo, enquanto ainda não temos fôlego para atender 100% da população. Tivemos a DI 3646, que foi a constitucionalidade dos fundos extrajudiciais, no caso do Rio de Janeiro, que o Supremo entendeu que sim, que os fundos extrajudiciais podem sim ser utilizados pela defensoria pública para aumentar o seu orçamento, para o seu aparelhamento, o que para nós também, além do Rio de Janeiro, várias outras defensorias, se não me engano, do Distrito Federal e várias outras também começaram a se utilizar disso e nós já temos aqui em São Paulo há muitos anos o nosso fundo de assistência jurídica e importantíssima essa decisão que chancela esse uso. Temos a DPF 504 e a 384, uma de Mato Grosso, Minas, a Ivana sabe disso, mas melhor do que ninguém aqui, que foi o tribunal reafirmou a obrigação do repasse dos duodécimos para a defensoria pública, não ficando isso ao bel prazer do Poder Executivo, dos governadores, a DI 3943, que eu mencionei no início, que é a constitucionalidade da defensoria pública de propor ações coletivas, ações civis públicas, a DI 4636, essa da desvinculação da OAB que também ganhamos. Então, veja, são várias, várias ações em que o Supremo mostrou, de fato, que tem ali um apreço pela defensoria pública que se importa, que se preocupa com a defensoria pública. Agora, sim, tivemos o revés da 279, sim, mas acho que cabe aí, então, agora, nós lidarmos com isso e, da melhor maneira possível, resolvemos. E agora, vamos enfrentar mais dois desafios grandes, como esse, o da requisição, mas, a meu ver, está muito bem encaminhado. Eu acho que eu não faria aqui uma previsão de julgamento porque eu acho que hoje é muito difícil no Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro, Guilherme, que uma vez lendo um livro sobre a Suprema Corte Americana, se dizia ali que um dos grandes advogados que trabalhavam na Suprema Corte Americana, no que fazia dos advogados serem muito conhecidos e muito procurados para atuar na Suprema Corte Americana, era um profundo conhecimento daquela corte e dos seus precedentes que fazia com que aqueles advogados pudessem já ter uma previsão quase que 99% do que ia acontecer. Então, a gente sabe que tem aqueles cánsulos nos Estados Unidos, então, muitas vezes, num primeiro momento, à parte, ele vai primeiro procurar o advogado para saber se ele vai ter chance, porque é muito custoso, é muito complexo você litigar no sistema norte-americano notadamente na Suprema Corte, muito caro, é muito complexo. Então, eles procuravam esses advogados justamente porque eles já sabiam o que ia acontecer. Eu falava, aqui vai acontecer isso porque o juiz fulano vai votar sim, o outro vai votar sim, o outro vai votar sim, e nós vamos tentar um placar tanto. E aí você decide se você quer ingressar com a ação ou não. Infelizmente, aqui na nossa realidade, a gente não consegue fazer mais isso. A gente não consegue mais ter a previsão do que vai acontecer, do que os ministros vão decidir, porque, às vezes, acontece, e aqui com todo o respeito também, no caso da desvinculação da AB, eu comentei que na ANADEI 4636 foi 10 a 1, e no recurso extraordinário do mesmo assunto foi 9 a 2. E por que houve essa discrepância? Porque o ministro Marco Aurélio votou de uma maneira na ADI e votou de outra maneira contrária no recurso extraordinário. Às vezes acontece isso. E, às vezes, ministros também mudam de ideia de um julgamento para o outro. Então, assim, eu não tenho como prever, a gente não tem mais, acho que ninguém em nenhuma situação tem como prever o que vai ser decidido. Mas eu tenho para mim que o trabalho está sendo muito bem feito e eu acho que a gente vai ter surpresas ali boas, né? Não surpresas ruins, surpresas boas com relação a essa questão da requisição e também com relação à questão das ouvidorias que o William trouxe aqui. Eu acho que, por um lado, veja que interessante, né? Estava comentando isso com o William. A gente demorou também quase 10 anos para essa ADI das ouvidorias ser julgada. Mas nesse aspecto eu achei bom. Por quê? Porque nesses 10 anos as ouvidorias se consolidaram. As ouvidorias externas mostraram o seu valor, mostraram a sua importância. Então, nós vamos ter argumentos pragmáticos, exemplos, para levar ao Supremo nesse momento. Se isso fosse feito talvez há 10 anos atrás, quando ainda estavam começando as ouvidorias externas, a gente ia trabalhar só no campo dogmático, a gente ia só trabalhar no campo normativo. E aí é aquilo que o ministro Brarroso falou, cada ministro vai escolher o seu posicionamento. Agora não. Agora, mesmo que você tenha um posicionamento contrário, muitas vezes, diante do que você traz das hipóteses reais, dos casos reais, do pragmatismo em si, você é obrigado a ir para o outro lado por conta dos resultados sociais, por conta do que isso traz à sociedade como um todo. E, obviamente, o Supremo como um órgão judicial, mas também extremamente político, todo mundo sabe disso, também, obviamente, vai muito por esse aspecto também social e político, como deve ir também, ao meu ver, tem toda aquela discussão do ativismo judicial e tal, mas eu acho que não tem como, do jeito que é constituído o nosso Supremo, do jeito que é constituído o nosso sistema jurídico, não tem como ele escapar disso. Como outras cortes até podem, outras cortes supremas aí, pelo mundo, podem, mas eu acho que o Supremo realmente, ainda como é, não, pode ser que numa mudança constitucional, sim, mas no momento, não. Então, é isso. Só concluindo aqui, abrindo aqui para vocês também debaterem e tal, eu acho que, a meu ver, o prognóstico é bom, não significa que vamos ganhar ou perder, mas eu acho que o nosso prognóstico é bom. E, de qualquer forma ou de outra, a gente sai, eu acho que a gente vai sair, Flor, Guilherme, Rivana, desse julgamento, seja qual for o resultado, com a sensação de que foi um trabalho, assim, acho que muito bem organizado, muito bem feito, muito bem discutido. E aí, efetivamente, são as opiniões dos ministros, a gente não tem muito como influenciar, mas eu acho que o que a gente trouxe, o que a gente levou ao julgamento, é realmente substancioso, é importante, é significativo, para que saia daí uma decisão favorável. Perfeito, Rafael. A gente está chegando por volta de umas 11 da manhã, acredito que a gente pode ir caminhando para uma conclusão, deixar Rivana à vontade, que eu acho que ia fazer uma consideração, e o Rafael também, no sentido de concluir a conversa de hoje, deixar depois também Floresval da vontade, para fazer uma fala de encerramento, para que depois eu formalize esse final de evento, tá bom? E já deixando aqui o meu agradecimento pela ótima conversa que nós tivemos a respeito do assunto, acho que a conjugação da fala de vocês com a do professor Oscar, de alguma forma, elas se convergem, para a gente entender o momento que a gente está vivendo, em termos social e político, e o quanto que isso influencia a análise jurídica também pelo Supremo do Tribunal Federal, o trabalho da Defensoria e o nosso dia a dia, como isso é afetado na prática e como exige essa luta nossa de articulação no âmbito legislativo e judicial especialmente, né? E só para não perder uma fala aqui do Rafael do ativismo, né? Rafael ali, recentemente, um jurista colombiano dizendo o seguinte, que o ativismo judicial, dependendo de quem fala e de quem recebe essa mensagem, alguns podem achar como uma crítica, outros podem achar como um elogio, né? E eu espero que, independentemente do ativismo do judiciário, a Defensoria sempre tenha esse protagonismo, né? Porque a gente percebe que grandes mudanças de paradigma da justfrudência são resultado de uma provocação da Defensoria para justamente fazer despertar esse ativismo no sentido de efetividade mesmo dos direitos fundamentais como um todo. Então, com isso, eu queria passar a palavra para a Rivana, em primeiro lugar, para fazer uma conclusão e colocar as observações que entender pertinente, a Rivana fica à vontade, e depois o Rafael, e depois um encerramento com o Flores Baldo, se possível, e na sequência eu também faço esse encerramento breve, tá legal? Fica à vontade, Rivana. Não, Guilherme, eu queria só agradecer mesmo, acho que foi uma manhã muito produtiva, desse debate franco, aberto, com todos esses vieses que você mencionou, e eu puxaria sobre uma fala do Rafael também no final, sobre quando eu trouxe a ADI, das ouvidorias, que vai ser discutida, a gente pode pensar isso também na mesma questão do poder de requisição, né? A discussão que foi feita ali da ADI 230, na década de 90, conjugada em 2010, hoje a defensoria é outra, né? Assim, se todo esse tempo passou para que a gente tenha essa discussão, claro, que eu não estou dizendo aqui, tenho certeza que nenhum colega queria estar nessa discussão, a gente nunca queria estar nessa discussão, mas talvez seja o melhor momento para a gente estar nessa discussão considerando todos esses avanços de trabalho da defensoria, principalmente, eu gosto de frisar aqui, quase uma reinvenção do trabalho de defensores e defensores públicos com a pandemia, né? Assim, o esforço coletivo no país, né? De se continuar tentando promover esse acesso à justiça num período tão difícil, tão complicado e como esse tipo de prerrogativa da instituição possibilitou de alguma maneira que esse acesso à justiça chegasse até essas pessoas nessa situação. Então, acho que o cenário político foi muito bem traçado pelo sócio Cardilena, mas a gente está tentando demonstrar o cenário de desenvolvimento institucional ao longo disso, desse amadurecimento da instituição também, óbvio que nada é suficiente no sentido de que temos que muito ainda avançar, amadurecer, cada um em sua posição de trabalho e principalmente internalizando cada vez mais que toda atuação nossa não é de um advogado privado, a gente faz parte de uma instituição e todo o meu trabalho como defensora pública na unidade de assistência, na unidade judicial que eu estou, na posição, no núcleo que eu tiver, aquilo ali tudo é um efeito do trabalho e vai causar efeito no trabalho de toda a minha instituição. Então, assim, cada vez mais a gente precisa discutir o trabalho estratégico da defensoria pública, político estratégico nessas articulações aqui, mas estratégia também no nosso dia-a-dia, a nossa atuação estratégica no dia-a-dia é muito importante porque isso reflete essa consolidação da nossa instituição em todas essas áreas. Então, também quero aguardar um julgamento com espírito de muita esperança nisso que vai vir e que a gente esteja com todas essas discussões amadurecendo enquanto instituição. Acho que é isso e obrigado ao espaço da EDEP. Queria agradecer especialmente também Guilherme Alpiter, também da EDEP que pensou junto aqui nessa possibilidade. Agradecer muito ao Rafael, sempre aprendo muito nos diálogos com o Rafael. Agradecer ao Florivaldo, um parceiro maravilhoso mesmo de trabalho nas articulações políticas aqui em Brasília. A William também pelo trabalho à frente do Conselho de Ovidorias e que vem sendo um parceiro das defensorias públicas em todo o país. Muito obrigada. Eu também, Rivana, antes de mais nada, agradeço a sua presença como nosso convida. Nós somos da casa, né, Guilherme, Florisvaldo e o Iria. Então, agradecendo aqui em primeira, primeiro a Rivana. Rivana, é uma alegria muito grande desde quando eu te conheci e começamos a trabalhar juntos aqui em Brasília em todas essas causas e, assim, realmente de ressaltar a sua competência, a sua força aí para resolver todos esses montes de problemas que aparecem, que pipocam para cá e para lá. Então, deixo aqui os parabéns a você pela condução da Anadep nesses tempos mais difíceis, complicados e desejar também sucesso até o final do seu mandato e estamos juntos, estamos juntos para continuar nessas brigas. Eu só queria encerrar, eu sempre conto uma historinha muito peculiar que aconteceu na época que eu tive oportunidade de trabalhar na Anadep, eu estive na Anadep numa passagem durante um ano substituindo o nosso colega David Depney que era secretário-geral e assumiu o cargo de defensor-geral em São Paulo, ele era secretário-geral da Anadep e assumiu o cargo de defensor-geral em São Paulo, ele não podia continuar na Anadep por conta disso e eu tive essa oportunidade, tive essa honra de assumir o lugar dele na secretaria-geral da Anadep durante um ano, durante o último ano do mandato na época que a presidência era do Fernando Calmon, como a Rivana bem lembrou aqui. E uma história muito rápida que quando a gente estava nessa época e eu tinha ainda um pouquinho de tempo para andar, correr os corredores lá do Congresso para ajudar na aprovação da lei e a gente estava tratando da aprovação da lei complementar 132 que mudou a lei 80 e chegou num momento que era bem robusta a lei 132 trazia bastante garantias, trazia um avanço muito grande para a defensoria pública e na época o Ministério Público como sempre ali na Câmara às vezes não é muito bem visto por conta dessa questão da investigação de políticos e naquela época salvo engano acho que era questão de mensalão que estava bombando e o Congresso tinha um pouco de receio do Ministério Público tinha um pouco de medo do Ministério Público e a gente tentando aprovar a lei 132 convencer os deputados começou a sair um boato uma notícia uma história dentro da Câmara que o Ivana sabe bem como é que é isso que o Luiz Valdo também que começou a dizer o seguinte não, isso aqui não dá isso aqui não dá porque a defensoria a defensoria quer ser um MP do B um MP do B a gente pode a gente tem que acabar com isso imagina outro Ministério Público um MP do B não tem jeito não tem jeito e isso começou a se espalhar porque ali na Câmara no Senado as coisas são resolvidas assim, né com lemas com slogans as discussões não são muito muito profundas né, Ivana porque muitos deputados nem entendem muito o que você está falando ali então você tem que ser às vezes de uma maneira mais simples são poucos ali que realmente conhecem nossa realidade direita enfim e a gente sentou e falou caramba como é que a gente vai resolver isso agora por um MP do B eu não me lembro quem sinceramente não daria o crédito mas não me lembro não me lembro exatamente quem saiu uma solução fantástica falou não aqui não é um MP do B é um MP do Bem a Defensoria é um MP do Bem né nós estamos fazendo o Bem não é com o Ministério Público entre aspas aqui na Câmara no Senado né e isso mudou isso virou realmente ali de uma certa forma ou de outra nesse aspecto né de sensação de como as pessoas sentiam como o pessoal sentia ali o o o nosso pleito então eu acho que é isso que a gente faz seja na ANADEP seja no CONDED seja no GAET seja na Defensoria Geral aonde for a gente tem esse trabalho de convencimento acho que a nossa natureza é o trabalho de convencimento e de efetivamente trazer a realidade então assim como a gente mudou já muitas muitas coisas que no começo era 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 ruim para nós como essa questão do MP do B para o MP do Bem como a gente mudou a questão do defensor ser desvinculado da OAB que a gente mostrou que não éramos no começo estava difícil conseguimos mudar eu acho que o nosso trabalho é esse é de mostrar que essa requisição por exemplo não é uma requisição para ter um poder não é uma requisição para se tornar um Ministério Público não é uma requisição para se tornar uma super instituição ou super defensores ou super advogados ou seja lá o que seja né é uma requisição para fazer o nosso trabalho bem feito em favor dos nossos usuários em favor desses hiper hiper vulneráveis para realmente mudar a sociedade tentar fazer um pouco mais que essas pessoas sejam acolhidas né como cidadãos para que essas pessoas sejam realmente inseridas no meio social que eu acho que no final das contas é isso que a gente tem que fazer e o Supremo tem que entender que é isso que nós estamos pretendendo e eu acho que esse é o trabalho de convencimento que a gente tem feito então fica aqui também a esperança assim como a Riona a gente ganhar essa ganhado a ouvidoria também e mais uma vez aqui final agradecendo Guilherme Peter também bem lembrado que também conversou com a gente a IDEP sempre aqui presente Rivana mais uma vez obrigado Flores Valdo enfim já tenho ouvido eu vou deixar registrado aqui eu tenho a gente tem muita conversa com o Condege né com outros defensores públicos gerais e todos são unânimes em elogiar a sua atuação em elogiar a sua postura entendeu é hoje sem dúvida nenhuma você é um defensor geral ali no Condege e nacional de muita importância de muita representatividade não é à toa que está sempre aí envolvido nas questões mais importantes e eu só ouço elogios dos outros defensores gerais com quem às vezes tem oportunidade de conversar eventualmente e um abraço também grande aqui ao meu querido William pela condução aí mais uma vez na Ouvidoria de São Paulo no Colégio pelo apoio que nos está dando também na 6852 com o Colégio Nacional é um prazer muito grande um grande abraço também a todos e todas aí que tiveram a paciência de nos ouvir até agora às 11 e 16 da manhã grande abraço muito obrigado Guilherme muito obrigado Flo muito obrigado Rafael e Ribana parabéns pelo trabalho de vocês aí que são a nossa ponte todos os defensores de cada estado se sentem contemplados por essa atuação estratégica gostariam de estar também contribuindo mas pela distância não é possível mas muitas vezes subsidiam com o seu trabalho diário todo esse trabalho que vocês fazem muito bem aí em Brasília então obrigado pela participação obrigado por toda essa conversa de hoje e fica à vontade Flores Valdo por favor para fazer a sua fala final obrigado Guilherme primeiro parabenizo a vocês mais uma vez pela organização Edep Guilherme servidores da Edep como sempre Anadep também é pessoa da Rivana o Willian está aqui conosco o Rafael meu amigo de longa data os elogios do Rafael tem que ouvir por um ouvido e deixa sair pelo outro ele é meu parceiraço nosso de longa data ficou contente viu Rafael na verdade assim até a ocasião esse momento ímpar que as defensorias públicas vivem acaba nos desafiando mas se de alguma forma a gente tem uma atuação ativa presente isso é muito por conta de todo o respaldo que existe em Sional a representação de São Paulo em Brasília no Gaetse especificamente e aí falo com o Rafael porque o Rafael talvez seja decano né Rafael lá do Gaetse atualmente eu e o Calmon somos mais velhos lá não tem jeito exatamente Rafael é uma verdadeira referência nacional até para quem nos assiste aqui é uma referência nacional em termos de atuação e sensibilidade estratégica das defensorias públicas fico muito contente mais do que dos elogios não mas sim pela parceria e pela sua atuação ali um parceiro de todas as horas Ivana presidente da Anadep mais uma vez um prazer estar contigo aqui minha amiga acho que a gente tem tido uma relação assim entre Condé e Anadep mas Defensoria Pública Geral de São Paulo e Anadep principalmente uma relação muito próxima muito profícua de um compartilhamento de cenários que é tão importante para além da construção de toda a articulação acho que o potencial disso ele tem um potencial grande mesmo de reverberar positivamente dentro de tantos desafios é a união que de fato faz a força e é e é a força motriz de você aclarar cenários não modificar também estou na linha do Rafael se você fizer uma uma análise macro do contexto em que Defensoria Pública se insere os ganhos os avanços em termos normativos em termos precedentes inclusive no Supremo Tribunal Federal são muito positivos a Defensoria Pública desde o seu nascedor na Constituição de 78 ganhou muita musculatura emenda 45 73 a emenda 80 enfim tudo isso robusteceu muito a autonomia e o papel da instituição e essa união essa integração como eu disse aqui de fato é importante no cenário nacional mas no cenário estadual Guilherme aqui tem conduzido de forma brilhante a IDEP a IDEP tem tido um papel fundamental como um artífice do fomento das discussões dos debates envolvendo temas importantes para a Defensoria Pública e aqui é ele que organizou ele oportunizou aqui e nos brindou com a palestra do professor Oscar Vilhena como eu disse aqui no início é um grande expoente inclusive o professor Oscar Vilhena é integrante da Comissão Arnes ele é membro fundador da Comissão Arnes também como o Guilherme antecipou aqui a Comissão Arnes vai ingressar como amigos também na ADI das requisições da lei nacional enfim parceiros históricos da Defensoria Pública e que no momento de dificuldade estão ao nosso lado para aclarar então faço esse registro aqui o William também tem uma trajetória na Defensoria Pública de São Paulo de longa data né William uma experiência acumulada e o William acompanhou muitas dessas etapas dos avanços de crescimento da Defensoria Pública inclusive na perspectiva normativa constitucional o William esteve aqui na construção desses momentos importantes está ao nosso lado agora também enfim uma postura muito dialógica com a Defensoria Pública de São Paulo tem feito um trabalho muito importante no momento desafiador aqui em São Paulo que é de reposicionar a Defensoria a pandemia nos impactou bastante com relação a nossa interface com o usuário que é o nosso papel fundamental e o William tem sido muito propositivo nos apontamentos inclusive é uma maneira ímpar que traduz de bons avanços aqui em São Paulo e agora frente ao Conselho Nacional também tem exercido um papel fundamental uma grande referência às demais ouvidorias inclusive o William também se soma agora ativamente com a preocupação de uma ADI que questiona especificamente a lei complementar 132 modelo de ouvidoria e certamente o William conversava ao longo dessa semana é mais um desafio que nos espera ao longo dos próximos dias enfim queria registrar aqui agradecer mais uma vez espaços como esse sempre são muito importantes né Guilherme Rivana Rafael William para que nós somemos a um debate que tem um corpo hoje já muito considerável no país muito produtivo tenho certeza que quem nos acompanhou aqui ficou muito contente com a resultante agradecer aqui desejar uma ótima terça-feira a todos e a todas muito obrigado Flores Valda pelas palavras agradecer aqui também meu colega de direção Peter que ajudou nessa construção desse evento também comigo e o William se você quiser fazer uma fala conclusiva também fica à vontade já na torcida não só pelo poder de requisição mas também pela vidora externa para tudo isso ser mantido já que são avanços importantes Apenas me somar a falar já feita pelo nosso defensor público-geral aqui o doutor Flores Valdo parabenizando a você Guilherme e a escola da defensoria toda a equipe pela organização também parabenizando a Rivana ela fala sempre potente a Rivana tem feito um trabalho excepcional né Flores Valdo na frente da Anadeb e caiu justamente na gestão dela como presidenta esse desafio enorme mas que a Rivana tem enfrentado com muita competência e igualmente cumprimentar aqui o Rafael pela e agradecer também viu Rafael as falas que você fez introdutoriamente referência a mim em decorrência da nossa amizade então eu prometo que continuarei sendo a mesma pessoa porque sei que está contaminada aí por essa por essa nossa aproximação aí por essa relação aí que vem de longa data e portanto tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido dessa desses desafios males calmos não fazem bons marinheiros e eu tenho certeza que ele foi que ele veio no momento em que tem pessoas muito bem preparadas para fazer esse enfrentamento como a exemplo da Rivana do Rafael Guilherme na frente da escola Flores Valdo defensor público geral aqui de São Paulo a própria gestão da do Conded também tem feito um trabalho muito muito firme Flores Valdo na que eu acho que acima de tudo é um trabalho de conscientização é mais do que um enfrentamento pontual a determinadas questões mas um trabalho de conscientização de socialização com a sociedade também de uma maneira geral da importância da defensoria pública e de termos aí um órgão com os instrumentos necessários para efetivar os direitos humanos uma sociedade mais justa livre igualitária né e com uma sociedade mais equidade mais equidade portanto só para encerrar Guilherme parabéns então mais uma vez aí pelo evento parabéns a IDEP a ANADEP a FONDET pela realização dessa atividade muito obrigado William nessa fala final só registrando aqui a publicação da coluna da jornalista Mônica Bergamo que fez uma nota divulgou a nota de repúdio feita pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos comissão Arnes e Conectas também no sentido da iniciativa da Procuradoria Geral da República quanto a esse ataque ao poder de prerrogativas perdão ao poder de aquisição da defensoria então mostra a sintonia da sociedade civil principalmente essas entidades de dados humanos além de tantas outras que tem dado apoio o William pediu aqui só para registrar também são diversas entidades que buscam estar em sintonia com isso fica à vontade William Guilherme deixa eu aproveitar o ensejo da sua audiência aqui na escola só para divulgar dois atos relacionados a essa temática debatida aqui hoje no dia 11 do 11 agora na quinta-feira nós teremos uma plenária nacional com os movimentos sociais em apoio às defensorias e às ouvidorias então todas as ouvidorias estão participando dessa articulação é um evento nacional fundamentalmente online aqui em São Paulo nós vamos transmitir a partir de uma ocupação mas todas as ouvidorias estão se mobilizando para fazer a transmissão ou a intervenção a partir de um local simbólico hoje eu fiquei me dividindo aqui nesta reunião nessa atividade também na reunião do conselho consultivo da auditoria igualmente a professora Maria Tereza Sadek e a Luciana Gross estão debruçados escrevendo um artigo para a Folha de São Paulo também objetivando externar o posicionamento da sociedade em relação a esses ataques institucionais estamos negociando um espaço para a Folha de São Paulo para essa atividade enfim e nós estamos entrando também como amigos nas diversas ações que tratam desse assunto então só para socializar também essas iniciativas práticas reais e concretas que estão sendo implementadas por diversos atores da sociedade e que se somam a essas preocupações colocadas a partir das reflexões feitas por todos pela Ribana os nossos principais palestrantes e também o professor Oscar Linha Perfeito William com isso nós encerramos então o evento de hoje convido a todos a acompanhar a escola da Defensoria Pública pelo Instagram pelo site da Defensoria Pública de São Paulo também para acompanhar os demais eventos como esse e agradeço a participação de todos até uma próxima e sucesso aí na articulação de vocês todos para que a gente saia vitorioso por mais essa luta que nos avizinha um grande abraço pessoal até a próxima abraço até logo